Hoje é sextou, então parte pro bailão Vai! Hoje é sextou, então parte pro bailão Trombeu uma novinha que tem um rabetão grandão Trombeu uma novinha que tem um rabetão grandão Hoje ela tá facinha, hoje ela tá facinha Então toma, toma, toma Pica, então toma, toma Pica, joguei, lança na latinha Botei bala no copo dela Hoje tu vai sentar, vai quicar com a perereca Vai! Hoje tu vai sentar, vai quicar com a perereca É o DJ Guguê, que te atravessa É os moleque do fechamento, que te atravessa Hoje tu vai sentar, vai quicar, vai quicar, vai quicar Com a perereca, vai! Hoje tu vai quicar, vai sentar com a perereca Hoje tu vai sentar, vai quicar com a perereca Hoje tu vai quicar, vai sentar com a perereca Hoje tu vai quicar, vai quicar com a perereca, vai! Hoje tu vai quicar, vai sentar com a perereca Com a putação, putaria, porra, vai! Esse é o DJ Guguinha Eita! É a metralha dos baile, só mandelão Hoje é sextou, então parte pro bailão Vai! Hoje é sextou, então parte pro bailão Tombeu uma novinha, que tem um rabetão grandão Tombeu uma novinha, que tem um rabetão grandão Hoje ela tá facinha, hoje ela tá facinha Então toma, 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 pica, então toma, toma Pica, joguei, lança na latinha, botei bala no copo dela Hoje tu vai sentar, vai quicar com a perereca Vai! Hoje tu vai sentar, vai quicar com a perereca É o DJ Guguinha, que te atravessa É os moleque do fechamento, que te atravessa Hoje tu vai sentar, vai quicar, vai quicar Vai quicar com a perereca, vai! Hoje tu vai quicar, vai sentar com a perereca Hoje tu vai sentar, vai quicar com a perereca Hoje tu vai quicar, vai sentar com a perereca Hoje tu vai sentar, vai quicar com a Perereca, vai Hoje tu vai quicar, vai sentar com a Pepe Só putaria, porra, vai Esse é o Didi Guguinha Eita, é o metralho dos baile, só mandelão